Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje recebemos aqui no estúdio o professor universitário Leandro Coelho. Ele que é graduado em Informática e Engenharia Elétrica, tem mestrado em Ciências da Computação, doutorado em Engenharia Elétrica, com experiência na área de Engenharia Elétrica, Produção e Computação, com ênfase na análise e no projeto de Paradigmas da Inteligência Artificial. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Giovana, e será um prazer contribuir em algo. Pois a gente que agradece. Professor, muito se debate hoje sobre a inteligência artificial, os benefícios, os malefícios, mas pouco se fala sobre o que é exatamente a inteligência artificial e tem gente até que diz se debate se a inteligência é exatamente o termo correto para se utilizar, para se usar no nosso dia a dia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a inteligência artificial, em qual contexto ela está inserida aqui no nosso dia a dia. Então, acho que para eu definir a inteligência artificial é algo mais complexo. Por quê? Porque ela está sendo sempre redefinida todo dia. Então, originalmente, esse termo é de 1956. Teve uma conferência com apenas 10 pesquisadores no interior dos Estados Unidos, que daí eles deram esse nome. Mas por que da origem desse nome? A origem foi porque eles precisavam recursos da Marinha Americana e precisavam de um nome apelativo para reunir esses pesquisadores. Então, devido a isso, eles deram o termo inteligência artificial, que é um pesquisador chamado John McCarthy que criou esse termo. Então, essa reunião mesmo com 10 pesquisadores eram pesquisadores muito proeminentes nas suas áreas. E o que significa, então, a inteligência artificial fora essa cunhagem do nome? Significa que tudo que a gente considera inteligente num organismo, seja um ser humano, mamífero, etc., se eu colocar isso numa máquina ou um artifício que não seja orgânico, isso é inteligência artificial. Então, o que poderia se dizer que ela é raciocínio, aprendizado, dedução, todas essas características que são inerentes ao ser humano e outros mamíferos, etc., se eu colocar isso num computador, isso é uma inteligência artificial. E, professor, muito debate sobre riscos. Há uma preocupação hoje muito grande em ser utilizado no nosso dia a dia, em substituir mão de obra, também em ser utilizado em golpes ou até mesmo como uma ferramenta de disputa de poder. Mas a gente tem muitos benefícios também disso. O que se esquece é que ela já está presente no nosso dia a dia. De que forma que as pessoas estão em casa, podem ter essa percepção, né? Onde a gente já utiliza a inteligência artificial? Fora o chat GPT, que ganhou bastante destaque, as pessoas têm certeza de que é uma inteligência artificial. Então, partindo para o começo do questionamento, criar uma tecnologia, você não sabe se ela vai ser usada para o que você considera para o bem ou para o mal. Então, se a gente pensar nos criadores da aviação que o Santos Dumont está junto, ele pensou que seria usado para guerras o avião ou só apenas um meio de transporte. Então, a inteligência artificial, ela foi criada a tecnologia. Só quem vai usar são os seres humanos. Eles vão escolher para que eles querem. Então, o que se conhece de chat GPT é algo mais recente. Começou em 2016. Só que, o que aconteceu com o chat GPT? Devido ao apelo de marketing dele, da solução dos problemas que ele traria, em apenas cinco dias já tinha um milhão de usuários. Que tecnologias do passado, às vezes, eram dois, três anos. O Netflix, mais de dois anos para chegar a um milhão de usuários. Ele chegou em cinco dias. Então, quer dizer, há uma necessidade, uma curiosidade de acompanhar a tecnologia. Mas, para que ela vai servir? Então, ela é apenas uma ferramenta. Que outras ferramentas tem? Então, que área que começou? A área que começou foi a área bélica, a área militar. Em seguida, a área médica. A área de engenharia também foi em paralelo. Só que tem outras áreas, outras profissões que foram criadas, que usam ela como ferramenta de trabalho. Só que, pense, quando é que isso começou a ser utilizado? Quatro, cinco anos para cá? Não. Mas, esses quatro, cinco anos últimos, é quando foi mais divulgado o uso da inteligência artificial. Então, boa parte dos empresários, não só o meio acadêmico, que fazem pesquisa, tem interesse em usar, mas elas não sabem o que eles estão usando. Então, eu digo, o que é a inteligência artificial em outras palavras? Em outras palavras, para mim, é aprender um pouco do que tem nos organismos vivos com o suporte da estatística e probabilidade. E muito se fala também em criar a inteligência artificial. Até nos bastidores aqui, a gente estava conversando bastante, porque é um tema que reúne todo mundo, que gera curiosidade, perguntas em todos. E duas perguntas vieram, assim, muito rapidamente, quando a gente estava falando sobre isso. É como se cria uma inteligência artificial? E aí, outra, veio a pergunta de uma pessoa já especialista mais na área. A diferença entre um código de programação e a inteligência artificial. A gente consegue definir tudo isso? A criação talvez seja mais simples de dizer como ela é feita, mas essa diferenciação depois é mais difícil, professor? A inteligência artificial, a gente pode dizer que é uma área. O algoritmo é uma ferramenta da área. Então, o algoritmo vai ser um conjunto de passos para chegar à solução de um problema, seja de que área for. Então, a inteligência artificial pode fazer uso de algoritmos para ele criar o que a gente chama modelos. Então, se eu quero achar um modelo de como você chega até essa sala, como eu chegaria a isso? E daí eu tenho que entender, por exemplo, primeiro você encontra a porta, depois você vê onde está a câmera e depois você vai até a cadeira. São três passos. Esses três passos para você ser bem sucedido a chegar à cadeira é um algoritmo. E essa diferenciação entre a inteligência e o código? É, um é a área e o outro, a área faz algoritmos para normalmente uma tomada de decisão. E essa preocupação, professor, é uma área muito pesquisada, hoje o meio acadêmico está se desenvolvendo em relação a isso, as pesquisas. As grandes corporações estão preocupadas, há projetos, o professor, inclusive, dá consultoria para algumas empresas nos projetos que utilizam a inteligência artificial. Toda a nossa sociedade hoje deve se preocupar com isso, deve se desenvolver, deve se adaptar à inteligência artificial. É um caminho sem volta? Eu posso dizer que a questão não é a gente, como ser humano, se adaptar à inteligência artificial. A inteligência artificial já está no nosso dia a dia. Você se adapte ou não, ela está presente. E quase sempre a questão nesse sentido é que profissões que vão ficar e que profissões vão desaparecer. Isso é uma grande preocupação, um grande debate no mundo todo. Então, eu presto consultoria, eu tenho uma empresa chamada Alia, porque eu criei esse nome. A-L-L, porque seria O, e o IA da inteligência artificial. Então, em síntese, é como se a empresa, junto aos meus colaboradores, a gente atuasse em todas as áreas da inteligência artificial. Então, essa foi a origem do nome. E prestando consultoria, trabalho de mentoria, cursos, palestras para a empresa, seja do varejo, finanças, área automotiva e outras áreas, a gente vê que as necessidades são muito parecidas de usar essa inteligência artificial. E o gestor da empresa, etc., qual é a preocupação dele? Ele encontra os outros gestores, que normalmente ele encontra os pares. e um dos pares fala para ele, estou usando inteligência artificial. Isso na sexta-feira. Na segunda, ele chega para a equipe, olha, vocês têm que usar a inteligência artificial da empresa. Para quê? Não sei, mas você tem que usar, porque eu tenho que ter assunto com o meu colega. Então, muitos não sabem a potencialidade, mas a mídia é muito forte no nome. Então, se eu falasse para você que eu usaria inteligência artificial para ajustar o posicionamento de câmeras no estúdio, há dez anos atrás, você aceitaria essa ideia? É difícil, né? Porque, olha, ele te chamou que é uma inteligência artificial que vai melhor posicionar as câmeras que um ser humano. Só que você nunca ouviu falar naquela palavra. E mesmo hoje, você não sabendo totalmente o que ela significa e você ouviu, eu quero essa tecnologia para mim. Então, as empresas querem, mas eu acho que elas não têm ciência. Para que elas querem? Então, às vezes, você tem uma ferramenta muito potente e o problema é mais simples, não precisaria usar uma inteligência artificial para resolver. Essa é uma grande questão, entender de que forma ela pode trazer esse benefício e que é algo muito individualizado. É para cada perfil de empresa, é para cada perfil de profissional, é para cada área também de atuação? Sim. As soluções, a gente diz, são customizadas. Cada empresa tem um perfil. Eu não posso ser que eu atuei em uma empresa automotiva que nessa outra empresa automotiva que é concorrente vai ter o mesmo problema. Não, depende. E o que é que depende para eu gerar uma inteligência artificial? A qualidade dos dados. É um questionamento que se tem feito muito ultimamente, principalmente com esse acesso que a gente tem a essas ferramentas, que você faz a pergunta, ela te traz respostas, elabora textos, a gente tem até um debate dentro do meio acadêmico, da escola principalmente, na construção de textos, de pesquisas, de relatórios e tudo isso, de que há falhas. E há, inclusive, a gente tem casos simbólicos, tem um advogado nos Estados Unidos que foi tendo ali um processo até de cassação de registro porque utilizou a inteligência artificial fazendo perguntas ali e ela inventou uma resposta, citando um caso fictício e que não era jurisprudência. A gente tem ali, talvez, no esforço de dar uma resposta que ela não é tão precisa. Essa credibilidade, saber como perguntar e saber como utilizar também é algo que a gente precisa entender e de que forma a gente vai aplicar também no nosso dia a dia, seja na profissão, seja na escola, seja na universidade. É, Giovana, isso a gente estaria entendendo todo dia. Por quê? Suponho que você chegue agora e vai usar o chat GPT. Você fez uma pergunta e ele te deu uma resposta. Você copia e cola aquela resposta ou é crítico quanto àquela resposta? Então, quanto mais crítico você for, pode ser que você esteja usando a ferramenta de inteligência artificial de forma adequada. Por quê? Ela é um copiloto teu. Então, imagine um voo, você tem o copiloto e o piloto. Enquanto ele é copiloto, ele está dando sugestão. Quando ele assumir o posto de piloto, você já não é mais necessário. Então, tem que saber até onde você tem que evoluir na sua carreira ou algo que você usa em inteligência artificial que justifique o quê? Que você ainda está atualizado frente ao mercado que você está fazendo. Então, ter esse cuidado. Quem é o piloto e quem é o copiloto? Acho que essa é uma pergunta que cada vez vai ser mais frequente. A responsabilidade também nos usa. Como a gente pensar na pesquisa que a gente faz num site de buscas que não utilize a inteligência artificial, como a gente utiliza as redes sociais, é mais ou menos seguindo essa lógica. É a ética também, né? Sim. E aí vem a outra questão que eu mencionei dos dados. Qual é a ética do software desses? Ele está coletando informações que estão disponíveis na rede, junta todas elas e aprendeu sobre elas. Aí vem a questão que você falou um pouco da produção acadêmica. O que é dessa informação do autor que fez o relatório e o que é plágio? Porque a ferramenta de inteligência artificial, no fundo, usando como usa-se essas ferramentas que a gente chama LLMs, né? Que além do chat GPT existem outras. Elas estão coletando para achar modelos. E para ele achar o modelo, o que ele faz? O que você perguntou? Ele usa um algoritmo para isso. O algoritmo dele está prevendo essa questão ética do plágio? Quem é que tem o direito à música, ao texto, etc.? Ele tem toda essa informação e está combinando com outras informações para gerar nova. Só que ele não referencia de onde veio. Então, esse é um cuidado e uma questão regulatória bem complexa de ser resolvida. E que está o mundo todo debatendo hoje, né? Querendo regulamentar. Porque a gente tem até coisas muito bonitas. A gente já vê isso sendo utilizado. Por exemplo, a propaganda. A gente tem uma propaganda aqui que colocou, por exemplo, a Elis Regina de volta fazendo um doeto com a filha. A gente tem também músicas dos Beatles, por exemplo, novas versões, novas músicas. A gente também tem filmes que estão criando áreas, criando toda uma cena desenvolvida e que não é exatamente ali. É tudo fruto da inteligência artificial. A gente tem que também criar esse parâmetro, né? Sim. O que já foi criado pelo homem e o que essa inteligência artificial está criando? Nessa parceria, quantos por cento a de cada um? Cai no mesmo critério do piloto e o copiloto. Se a inteligência artificial está criando 80% da informação e você é só 20%, a inteligência artificial é o autor principal da ideia, não você. Bastante coisa para a gente refletir, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre como isso está no nosso dia a dia, de que forma a gente está debatendo e a gente vai absorver daqui a pouquinho, então. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista que hoje recebe aqui no estúdio o professor especialista em inteligência artificial Leandro Coelho. Professor, a gente já falou bastante, né? Sobre o que é a inteligência artificial, como isso muda, como isso já está presente no nosso dia a dia, mas a gente tem preocupações de governos. Aqui no Brasil se debate também nos Estados Unidos e em outros países o uso da inteligência artificial nas eleições, por exemplo, né? A gente sabe que tem deepfakes, isso já foi muito presente nas últimas eleições, nos últimos pleitos aqui no Brasil e também fora. Propagandas diferentes, uso da voz, tudo isso está presente. Os Estados Unidos têm uma preocupação bem recente, falou numa reunião ali de finanças sobre o uso disso nas finanças também. Os governos estão preocupados? É uma preocupação que a gente deve ter? A gente estava falando sobre a regulamentação, né? Disso. É algo que a gente deve pensar num mercado mais global, de forma mais global em relação a essa regulamentação e essas preocupações? Acho que é um bom ponto, Giovanna, porque esse tipo de regulamentação precisa de uma visão global. Por quê? Porque tem países muito desenvolvidos e outros muito subdesenvolvidos e todos eles estão usando essa tecnologia. então os muito desenvolvidos há uma chance grande deles produzirem a tecnologia e os subdesenvolvidos serem reféns da tecnologia. Então até onde eles podem ir? Então, como você comentou das eleições, é muito fácil com uma técnica da inteligência artificial, com os recursos computacionais que a gente tem na última década, manipular tanto a voz quanto a imagem. Qualquer coisa que for um sinal que é imagem, vídeo, texto pode ser facilmente manipulado. a questão é dizer o que é a verdade e o que não é a verdade. Quem é o juiz? A pergunta é quem é o juiz? Será que esse juiz tem viés ou não? Seja o juiz, seja uma máquina, seja uma pessoa ou um comitê. A maior chance de menor erro é o quê? Comitês. Não uma pessoa toma uma decisão. E normalmente os comitês são o número ímpar para ter uma decisão final. E o que a gente vai ter aqui é cada vez esse agravamento maior. porque em alguns países da Ásia já tem mais de uma empresa sendo gerida por uma inteligência artificial. Não é o humano o dono da empresa, o gerente que fala com os funcionários. É uma inteligência artificial. Mas quem concebeu essa inteligência artificial? Os funcionários da empresa. Para no sentido amanhã pela manhã você fez um bom trabalho, Giovana. e ninguém está vendo como gestor da empresa. Mas a inteligência artificial está vendo os números. E daí ela liga para você olha, você vai ter um aumento amanhã de salário devido ao teu desempenho. Acho que você gostaria dessa notícia. Quem não gostaria, né? Mas a bronca eu acho que ninguém gostaria, né? A cobrança talvez e até o tato na hora de você medir o que influencia o mau rendimento talvez. Pode gerar ali talvez um ruído. Tem uma frase que eu gosto que está vindo em português seria não existe almoço de graça. Você quer um almoço melhor tem um preço maior. Então o que a gente pensa é propor algo é uma coisa fazer é outra. Então é muito fácil dizer para você olha, eu quero que você faça atividade um, dois e três até amanhã. Até amanhã cinco da manhã não é o horário que você entra às nove no trabalho. Você gostaria disso? A não ser que essas três atividades fosse fazer turismo pelo mundo todo pode ser que você gostasse. Mas atividades cotidianas a gente não o ser humano em média não gosta de ser mandado. Então quanto mais liberdade você tiver para tomar decisão melhor e essa decisão pode ser da escolha de usar uma inteligência artificial ou não. A escolha é tua ela está no teu dia a dia mas o que você deseja dela? Você deseja todas essas tecnologias? Eu acho que há uma chance muito grande do ser humano não saber lidar neurologicamente com isso. Então por isso que a gente vê tantos problemas neurológicos até em crianças hoje em dia que não tinha no passado de ansiedade e outras anomalias. Será que o efeito da inteligência artificial do aparelho celular das mídias das telas não tem um pouco de culpa nisso? Uma reflexão que a gente tem que ter, né? Professor muito se fala é muito medo o medo é muito maior mais presente talvez em relação à inteligência artificial do desconhecido um pouco disso foi provocado quando a gente teve executivos grandes funcionários da parte técnica inclusive de pesquisa das grandes empresas do mundo dizendo não estamos preparados para isso não vamos parar então com o desenvolvimento dessa ferramenta mas ao mesmo tempo que uma diz que anuncia que vai parar a pesquisa inteligência artificial a outra fala que chegou num outro nível de evolução num outro patamar misturado a isso a gente tem também os filmes de Hollywood a ficção filmes de ficção científica a gente tem própria inteligência artificial a gente tem outras produções que a gente fala de robôs e tudo isso da máquina dominando o ser humano por que a gente tem tanto medo? é essa parte do nosso temor de ser substituído pela máquina ajuda a criar todo esse ambiente de que existe um risco que a gente está correndo a gente tem algum risco? tem um risco só que como tudo na vida a gente tem duas visões você tem a visão otimista ou a pessimista só que a tua visão não vai mudar o mundo mas se vários tiveram essa visão quem sabe a gente mude então ela já está no nosso dia a dia mas o temor do ser humano é e se a máquina for superior a mim eu não digo ela aprender eu ser igual então há uma previsão é um pesquisador bem conhecido que foi consultor do governo americano por três governos ele ganhou condecorações de três governos então chama Kurzweil tem a lei de Kurzweil o que ele propôs? 1999 ele propôs isso então já faz algum tempo ele previu entre os anos 2040 e 2045 a máquina vai ser a super inteligência o ser humano vai ser inferior ao conhecimento que uma máquina tem então boa parte dos governos já estão se preparando para isso então o que aconteceu do chat GPT ele previu não aconteceu agora então se vocês observarem depois nas referências procurem essa lei ele previu o que aconteceu nessa época por quê? porque se ele participou de três governos americanos participou de problemas de programas bélicos americanos ele tinha muitos conhecimentos que ele não podia divulgar então ele está prevendo? não, me dê dados que eu consigo prever então ele tinha dados parece que não pode ser quais os dados então não é coincidência ele não era um Nostradamus mas ele previu e está acontecendo o que ele falou agora vamos falar de coisa boa que está sendo implementada também porque a gente fala muito desse temor do que vem pela frente mas na prática além do nosso o chat GPT os celulares as alexas as ecos que a gente tem a gente sabe que tem inteligência artificial está muito presente no nosso dia a dia a gente tem inovações em diversas áreas recentemente aqui no Brasil foi utilizado por exemplo a inteligência artificial no desastre que a gente teve no Rio Grande do Sul a gente tem grandes inovações na área médica isso já está acontecendo isso já tem em cirurgias que precisam maior precisão isso está já presente está acontecendo está sendo usado já está chegando a população também a população é a última que chega e normalmente a população quando chega a ela ela já está em uso aquilo sem saber então quando você tem um aparelho celular que tem uma Alexa te ouvindo todo instante ou Siri então todos esses esses componentes que são sensores eles se comunicam entre si e fazem o mapeamento da Giovana ou de outra pessoa então eles têm o teu perfil será que para a indústria isso é interessante para marketing seja na indústria do cinema na indústria do varejo de finanças todas essas áreas têm interesse nesses perfis porque se você conhece o perfil você consegue fazer uma propaganda direcionada então o uso dela vai depender de como está sendo imposto para você ou no trabalho ou você assume esse teu uso diário e depois tudo que a gente acostuma de conforto quando a gente deixa a gente tem abstinência então tenha em mente que se você adquirir um hábito e você deixar será que hoje você deixar o celular e ficar sem usar duas semanas você vai sentir falta ou não? Sente né sente falta não tem como não sentir é hábito né senão não seria então o ser humano é guiado pela recompensa então se tem uma recompensa é agradável se tem uma penalização você evita e esse tipo de coisa que eu estou falando uma inteligência artificial aprende que é o que eles usam numa área que está ligada a ela que é a robótica que como é um robô uma noide que vai ser a realidade nossa daqui a uns 10 anos no Brasil aprende a caminhar sozinho ele não aprende eu tenho que ensinar e como é que uma criança aprende a andar com seus erros ela cai mas chega uma hora que ela está caminhando então essa interface que a gente tem hoje em dia que é chamada inteligência artificial para que ela vai evoluir nos próximos anos duas áreas vão ser muito fortes a robótica junto com a inteligência artificial e a nova onda depois da inteligência artificial tem uma outra onda que é a computação quântica a computação quântica vai fazer artifícios mais elaborados ainda que a inteligência artificial só quem é que pode trabalhar com computador quântico só grandes empresas tipo Meta IBM Google que teriam condições de pagar por um equipamento desses então eles praticamente não vão ter concorrência nesse meio então são várias vertentes possíveis nessa nossa árvore de tomar decisão que caminho seguir eu acho que tem que consultar os colegas os vizinhos mais próximos e sempre alguém de fora do nosso nicho de conhecimento para ter uma informação que seja diferente do que você está acostumado no dia a dia professor o senhor estuda essa área já há algum tempo está liderando é professor está na universidade está ajudando nesse desenvolvimento como que é o mercado daqui para frente está ali na lista professor está na lista gente dos 47 pesquisadores mais influentes aqui do Paraná na lista também internacional por conta do seu trabalho da sua pesquisa quem está assistindo a gente quer investir nessa área hoje por onde que começa tem que ser na engenharia tem que ser na TI ou a gente consegue ir para a inteligência artificial adaptando tudo isso em diversas áreas pelo que eu conheço todas as áreas podem ser usadas não adianta eu dizer que olha hoje em dia eu sugiro você fazer um curso de medicina e usar a inteligência artificial essa escolha foi porque você gosta da medicina ou porque a medicina é uma profissão supõe a rentável que vai te garantir um certo status a minha sugestão é escolher o que você gosta se você gosta aquilo vai virar hobby você vai fazer bem feito não importa a profissão e a inteligência artificial por enquanto é só uma ferramenta para nós só que é o que eu mencionei agora vou mencionar a terceira vez do copiloto e o piloto tenha cuidado até onde utilizar porque senão a nossa capacidade mental vai estar diminuindo e a da máquina aumentando então tem estudos nos Estados Unidos que o vocabulário do jovem americano diminuiu radicalmente na última década por que disso a comunicação está sendo efetiva etc e por que da importância do vocabulário não importa que área for quando você for numa dessas ferramentas já que a gente está falando bastante do chat GPT você tem que saber fazer as perguntas no passado quem trabalhava com tecnologia ele analisava as respostas agora não você tem que saber fazer as perguntas então fazer as perguntas você tem que ter um bom vocabulário para ter a resposta que você deseja então deficiência de vocabulário vem uma resposta indesejada não soluciona o teu problema e nem te ajuda numa tomada de decisão tem que investir em si mesmo no seu desenvolvimento no seu conhecimento assim a gente vai poder aproveitar tudo que a tecnologia vai poder trazer de bom professor é isso isso a frase inclusive um dos criadores do Google o Larry Page falou que você trabalha essa empresa inteiramente não o que eu estou fazendo é meu hobby e por que um hobby você não faz bem feito faz porque a cobrança é tua se a cobrança é externa a gente tende a ir contra tá certo professor muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui e volte trazendo aí mais bate-papo mais conhecimento para a gente também muito obrigado Giovanni e obrigado por quem está assistindo aqui a nossa conversa tá certo Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui você pode ver eixo e outros programas no nosso canal no YouTube e também conferir nos nossos bastidores nas nossas redes sociais muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa Música 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 Música